A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Devocional Vida Abundante. Que bom! Estamos aqui juntos para refletirmos na palavra. E hoje eu quero dizer a vocês, falar a vocês de algumas fraquezas, algumas derrotas que eu já tive na minha vida. A vida não é feita só de vitórias, você sabe disso. E muitas vezes eu não alcancei aquela ideia, aquele projeto, não alcancei aquela vitória, porque me faltou perseverança, me faltou continuar, me faltou perseverar. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o valor da perseverança. O Salmo de número 112, versículo 6, fala assim, O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Você não é bem-sucedido apenas pelo que você tem, mas também e principalmente pelo que fez e como fez para chegar onde chegou. A nossa história, ela é escrita desta forma. Não é só o que temos, mas como chegamos a ter aquilo. Muitas pessoas querem construir um projeto, um sonho. Entretanto, acabam fracassando, pois deixam de lado a perseverança, uma estratégia essencial para o sucesso. É por isso que frequentemente ouvimos histórias de pessoas que marcaram sua geração com determinadas invenções que se perpetuaram no tempo, muito mais do que pela sua presença propriamente dita. Veja um exemplo. O caso de Thomas Edison. Você sabe quem foi Thomas Edison? Talvez você não saiba, né? Mas você usa algo que ele inventou todos os dias. Ele inventou a lâmpada elétrica. Ah, hoje nós temos LED, hoje nós temos um monte de coisa. Mas foi Thomas Edison que inventou a primeira lâmpada elétrica. Diz a história e os estudiosos que ele, por mil e duzentas vezes, ele fracassou antes de conseguir êxito no seu projeto. Você já pensou? Mil e duzentas vezes fracassando, mas ele chegou lá. E se ele tivesse desistido no meio do caminho? Será que teríamos a lâmpada elétrica como temos hoje? Vamos usar um outro exemplo. Na Bíblia, há inúmeros exemplos de pessoas que foram e são modelos de perseverança. São pessoas que deixaram a terra há milênios, mas seus legados perduram até hoje. Por exemplo, Abraão, que se tornou pai de uma multidão. Por quê? Esperando contra a esperança, creu. Romanos 4, versículo 8, fala sobre isso. Romanos 4, versículo 18, fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu. E quando nós, e quanto a nós, melhor dizendo, e quanto a mim, e quanto a você, que eco se ouviria através da história, caso tivéssemos que mensurar nossa vida em termos de perseverança? Você tem perseverado por um casamento melhor? Você tem perseverado na oração? Você tem perseverado na leitura bíblica? Será que, a exemplo de Thomas Edison e de Abraão, construiremos um legado positivo? Creio que, diante do Pai, para todos nós, já existe um grande propósito estabelecido nos céus. No entanto, o que fará a diferença entre nós e estes ilustres personagens? Será exatamente o quanto perseverarmos. Que Deus abençoe especialmente o seu dia, quanto a essa questão. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos o valor da perseverança. Pois, quando nos entregamos a Ti, meu Deus, sem reservas, o Senhor não tem limite para nos abençoar. Ensina-nos, ó Deus, a dedicarmos, a sermos dedicados aos seus projetos. Ensina-nos a sermos dedicados a projetos nossos, pessoais, para que alcancemos, ó Deus, o sucesso. Tomás Edison tentou 1.200 vezes, ó Deus, e depois disso veio a lâmpada. Abraão esperou o Senhor 15 anos para que viesse a nascer Isaac. Ele nasceu. E eu, Senhor, e este meu irmão, e esta minha irmã, o que temos que esperar? O que temos que perseverar? Ah, Senhor, ensina-nos a continuar acreditando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, glória. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.